Hey, tem um canal no YouTube? Está esperando o quê? Graças ao Express Payment, não precisa mais esperar pelos pagamentos por um mês inteiro. Ganhe dinheiro com seu canal todos os dias através do programa de parceria de MediaCube. MediaCube. Mais dinheiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Dobrador de Fogo e O Dobrador de Água. Derrote os dobradores. Se a gente conseguir derrotar eles, a gente vai simplesmente pegar todas as dobras do mod, velho. Isso é muito bom. Só que eu vou esperar um pouquinho pra fazer ela. Eu vou primeiro fazer aquela minha estratégia de abrir um pouquinho de Lucky Block. Porque nessa série aqui a gente está abrindo Lucky Block. Eu já queria comentar um bagulho pra vocês, mano. Qual é a próxima série que vocês acham que deve ser? Não, 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 não. Ah, pensei que alguma era de força, cara. Pelo pequeno momento eu estava ficando feliz já. Alguma aqui é de força? Nossa, não, 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 não. Caraca, velho. Nossa, que azar, mano. Estou tendo muito azar nesse Lucky Block, velho. Ah, nice. Só porque eu falei. Obrigado, eu estou tendo muito azar. Vai, Lucky Block. Estou tendo muito azar, hein. Me dá... Oh, Lucky Block. Lucky Block, você não tem noção. Eu sou o cara mais azarado desse mundo, Lucky Block. Eu tenho muito azar. Eita, o que é isso aqui? Eita, meu Deus. Vem um Baby Nemafuco que travou a minha tela toda. Ah, não. Opa, abriu da sorte, caraca. Que sorte, mano. Outro eu não vou abrir, não. Eu vou quebrar isso aqui pra algum idiota pegar e abrir. E cair na trap. Eu tenho certeza que alguém vai fazer isso. Oh, caraca, mano. Como assim, velho? Eu estou tendo muita sorte, mano. Caraca, eu estou tendo muita sorte, velho. Meu santo Deus, eu estou tendo muita sorte. Caraca, meu Deus do céu. Mano, eu estou muito louco pra ver quem vai quebrar a Lucky Block dele. Eu tenho certeza que não vai quebrar, mano. Vai chegar algum desesperado e ainda vai quebrar. Caraca, mano. Eu estou tendo muita sorte, velho. Enquanto os caras estão tendo azar, estão sendo explodidos por Creeper. Estrada do Nether! Mano, eu estou montado no minério, velho. Eu tenho minério pra caramba. Oh, eu... Mano, se vendesse maçã do capiroto nessa série, cara, eu acho que eu ia ser o cara que ia ter mais maçã do capiroto nessa série aqui. Porque, mano, eu tenho muito minério, velho. Muito. Sai fora. Eu tenho muito minério, mano. Muito minério mesmo, velho. Muito. Tipo, bastante minério, velho. Eu tenho muito... Quando eu for... Oh, vamos ver. Beleza. Nice. Peguei a da sorte de novo. Acho que a da sorte sempre é da direita, né, velho? Vamos quebrar isso aqui pra algum panaca vir aqui e abrir de novo, né? Tô doido pra alguém vir abrir. Nossa, luck pot eu não pode usar. Que pena, velho. Nossa, mas eu... Mano, eu tive muita luck, velho. Eu tive muita sorte, velho. Muita, muita sorte mesmo, mano. Eu tive muita sorte, cara. Tá, beleza. Galera, a gente tem algumas coisas pra masterizar. Uma delas é aquele negócio que a gente tava testando a série toda. Vocês lembram? Quem tá assistindo aí? Vocês lembram, velho? Assim, eu não sei se vocês conseguem lembrar, mas eu tava utilizando muito a dobra de água pra conseguir masterizar o poder dela. E deixar a gente dando um dano, tipo, recuperando uma vida absurda, tá ligado? Tipo, insta vida. Pra eu conseguir fazer aquela minha estratégia de usar as bolsas de água, tá ligado? Que eu tenho muita bolsa de água. Então, eu tenho que ter essa estratégia aí de conseguir utilizar elas. Mano, eu tenho um lucky block aqui. Eu tenho um lucky... Eu tenho um lucky block, ó. Eu tenho minério aqui. Eu tenho minério sobrando. Eu tenho minério em tudo que é lugar, cara. Mano, eu tenho minério no baú. Eu tenho minério aqui sobrando. Mano, eu tenho muito minério, velho. Nossa, haja minério, mano. Até, tipo, se eu perdesse os minérios que eu tô aqui, mano, eu não teria tanta falta assim de minério. Porque, mano, eu tô com mais de um pack de minério, velho. Eu tô com dois packs de Dima, mano. Fácil, fácil, fácil. Eu tenho dois packs de Dima. Nossa, dois não. Três packs de Dima. Tá, beleza. Eu vou comprar uns bagulhinhos desse aqui porque eu vi que eles são bem OPs. Esses bagulho aqui, ó. Esse Mirmex. Eu percebi que eles são bem OPs, mano. São bem OPs mesmo. E aí, qual foi, mano? Quer ser derrotado? Ah, tá. Então, eu tô ligado que esses Mirmex aqui, eles são bem OPs, mano. Então, eu vou comprar alguns deles pra mim ficar utilizando. Como eu quero fazer as missões, tá ligado? Se eu utilizar eles aqui, se alguém vier me atacar, vai dar muito nice, velho. Os itens, eu vou trocar minha armadura. Vou colocar uma armadura full no lugar. Vou colocar outra full no lugar também. Vou comprar uma armadura totalmente full agora pra gente aqui. Porque eu tava tendo um problema que minha armadura não tava defendendo tanto. Então, eu vou comprar uma armadura totalmente full. Só pra garantir mesmo que eu não vou perder, tá ligado? Que eu não vou ter problema com a armadura. Vamos ver. Aqui. 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 Fechou. Agora, eu vou deixar as outras tudo full também. Mano, eu tô... Eu tô full armadura, velho. Literalmente. Eu preciso só de uma calça agora pra eu ficar full do full. Calma aí. Aqui tá full já. Aqui tá full. Se eu não tiver full, eu vou... Eu vou... Eu acho que eu tenho calça ali. Eu vou pegar aquela calça que eu tenho ali, mano. E vou juntar com a outra. Eu acho que eu tenho calça aqui dentro. Deixa eu ver. Ela tem... Nossa senhora. Mas o que eu tenho de coisa aqui dentro? Eu não tenho só calça, não, velho. Eu tenho calça, eu tenho bota, eu tenho tudo. Calça. Beleza, pronto. Eu já tô com uma armadura full. Reserva também, velho. Nossa, olha o tanto de Dima que eu tenho, mano. Nem eu acredito nisso. Pegar as maçãs aqui já, dourada. Pegar as outras. Vou andar com tudo no Inve. Porque, assim, é só uma vida. Então, a gente não vai ter duas chances, tá ligado? Eu tenho esses bagulhos de Mimax aqui pra me defender. Se eu precisar de utilizar. Eu tenho Dima também. Eu vou colocar uns bagulhos de Mimax aqui, já assim. Aí, pronto. As picareta eu não vou usar de novo, tá ligado? Então, vou deixar assim, ó. Fechou. As bolsas de água, tá tudo aqui. E agora... Eu tenho o escuro universal? Tenho o escuro universal. Muito nice. Armadura reserva eu também tenho. Cadê? Cadê o peito? Tá aqui. Cadê a calça? Cadê a calça? Eu guardei a calça? Eu guardei a calça. Eu tô ficando doidão, velho. Eu guardei a calça. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos agora fazer as quests, velho. Eu sei que tem a quest aí da gente virar avatar. Que é pegar todos os elementos. Talvez pra mim ela não funcione... Ela não ajude tanto, tá ligado? Mas é bom a gente ter, mano. Eu vou já masterizando isso, o meu poder aqui. O meu poder máximo. Que é a minha defesona. Na verdade, minha vida instantânea. Que agora eu vou regenerar a vida pra caramba. Igual como se fosse, sei lá, mano. Uma maçã do capiroto, velho. Calma aí. Nice. É aqui. Nossa, ainda bem que eu fiquei usando esse bagulho, velho. Não. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Tá no V. Demorou. Agora minha vida vai regenerar muito alto, mano. Muito. Eu tô com uma hotbar de bolsa, tá ligado? Eu queria muito tacar uns itens que é inútil fora. Só que assim... Eu não tô vendo muito item inútil aqui no meu invi, tá ligado? É, esse ovo de dragão é inútil. Isso aqui possa ser inútil. Isso aqui eu não vou utilizar. Eu não tô utilizando. Isso aqui eu também não tô utilizando. Eu sei que são coisas úteis, mas eu não tô utilizando. Isso aqui eu não tô utilizando. Eu quero conseguir espaço no meu inventário. Isso aqui eu também não tô utilizando. Eu quero conseguir espaço no meu inventário, tá ligado? Porque quanto mais... Quanto mais coisa eu tiver, melhor, mano. Cadê? Vamos lá. Quanto mais... Quanto mais aqueles negocinhos eu tiver, quanto mais bolsa eu tiver, muito melhor, velho. Muito, muito melhor. E o game rule já tá desativado já, velho. Se eu quiser virar aqui e derrotar o Felipe, eu posso fazer isso aí. Só que eu vou fazer não. Eu tô com dó dele. Eu vou fazer primeiro uma estratégia aqui, que é mais importante. Que é fazer as bols... Caraca, mas as bolsinhas não querem vir, velho. Pronto. Caraca, as bolsinhas não querem vir, mano. Porcaria, viu, velho. Pronto. Aí, foi. Pronto. Tenho duas hotbars de bolsa, velho. Agora significa que eu tenho... Ó, pra vocês terem noção, eu tenho duas hotbars como se fosse, galera, de poção instantânea, tá ligado? Tipo, uma poção que eu vou virar e vou tomar e vou regenerar minha vida na hora. Deixa eu ver se agora tem os NPC daqui que eu tenho que derrotar. Eu sei que cada um deve estar em algum canto por aqui, tá ligado? Um aqui no topo, outro em algum outro lugar, tá ligado? Deixa eu ver se tem algum aqui. Não, pelo aviso parece que alguém já derrotou, velho. Os caras devem ter focado em fazer missão no início, em vez de abrir Lucky Block. Pra mim foi muito bom abrir Lucky Block, cara. Então eu tô muito bem assim já, mano. Graças ao Lucky Block eu tenho bastante coisa. Caraca, buguei. Calma aí. Ó, tem um ali, ó. Quem tá fazendo? Beleza. É o Felipe. É o Felipe que tá fazendo. Se ele me bater, eu vou derrotar ele. E aí, quer ser derrotado? Quer ser derrotado? Então sai fora. Sai fora que ele é meu. Sai fora que ele é meu. Eu tenho muito regen, Felipe. Muito mesmo, velho. Você não tem noção do tanto de regen que eu tenho. Ó, se liga, galera. Olha o meu regen funcionando. Caraca, o meu regen não funcionou tão bem assim quanto eu pensei, não, hein. Agora, agora eu fiquei triste, mano. Pensei que o meu regen era bonzão e o meu regen não é tão bom assim, não. Não é tão bom assim, não, velho. E aí? O que é isso? Top line? Eu. O que você quer? Siga. A proposta, pode falar, cara. Pode falar, manda aí. Ah, não. Meu regen é bom pra caramba. É o quê? Hã? Não, eu tava testando o meu regen aqui. Tranquilo. Ó, você me fala onde tá o dobrador da água e eu te dou um pack de D-Man. Quê? Sério? Sério. Não sei onde tá, velho. Tem que tranchar. Então faz o seguinte. Cola no de fogo aqui. No de fogo? Aham, na parceria, né? Sem nenhum atacar nenhum outro, certo? Demorou. Demorou, demorou. Até porque você me... É, eu também, né, velho. Acho que todo mundo tá. Já derrotei o do fogo. Você derrotou o do fogo já? Sim, mãe. O que que veio pra você aí? Nada. Acho que tem que derrotar os três. Tem que ter aqui? Demorou. Você derrotou o outro lá, o Avatar Zone, já? Já, já. Só falta o d'água só pra mim. Cola aí, cola aí, eu sei onde ele tá. Cheguei, vem cá. Dá o pack de D-Man primeiro. Dá o pack de D-Man aí. Tá aqui, ó. Cadê? Coloca aqui. Lança aí. É um... E é isso aí. Nossa, meu envi tá cheio, assa, velho. Ô, transforma ele em D-Man normal e me lança, velho. Meu envi tá muito cheio, cara. Pega aí. Lança aí. Lança aí. Cadê? Nice, fechou. Vai, me segue aí. Vamos lá. O tempo... O tempo de você derrotar aquele lá é o tempo de eu derrotar o Avatar. Então tá suave pra mim. Fazer essa troca com você pra mim não dá nada. Cola aí, vem cá, me segue. Tá indo. Sabado. Caraca. É, então. É chato, hein. Falar pra você. Eu tenho... Aqui, ó. Tá ali, ó. Tá ali em cima. Ah, ele aqui já. Tá vendo? Ah, ela aí, ó. É a dobradora, né? Aí, ó. Tá, falou. Agora eu vou vazar aqui. Eu tenho que fazer o Avatar. Valeu pelos D-Man. Tá, fechou, mano. Ganhamos D-Man aqui agora, top line. Deu muito bom. Porque, assim, eu já tinha muito D-Man, tá ligado? Então, pra mim, foi uma troca muito boa. Porque, mano, se meus itens começarem a acabar, eu não vou nem ter necessidade de, tipo, de ir atrás de encher eles, tá ligado? Eu posso simplesmente só trocar. Ó lá, nego correndo já. Os caras não vão querer vir atrás de mim, nem ferrando, eu acho. Nesse início aqui, véi. Mas nem ferrando mesmo, véi. O bom é que eu posso fazer tudo o que eu quiser com a maior calma do mundo. Deixa eu tacar alguns itens fora, aliás. Tacar isso aqui fora. Eu vou transformar essa aqui numa 100%. Demorou. Vou tacar... Isso aqui eu vou deixar aqui. E agora os D-Man. Eu vou trocar eles por bolsa de água, tá ligado? Quanto mais bolsa de água eu tiver, melhor. Vou jogar as bolsas de água que estavam vazias fora, porque eu não vou utilizar elas vazias. Eu posso comprar várias outras, porque o Top Line me encheu de dinheiro agora. Cadê? Aqui. 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 Fecho aqui. Fechou. E aqui. Demorou. Vou tacar essas quatro D-Man fora aqui. Pronto. Deixa pra alguém aí que precisar. Fechou. Mais. Estamos bem, estamos bem, estamos bem. Estamos muito bem, véi. Tô com 64 D-Man aqui sobrando. Dá pra mim fazer o seguinte. Dá pra mim pegar esses quatro que tá ali, ó. Guardar esses 64 aqui. Porque se eu tiver passando algum problema, eu venho, eu vou no Ender Chest e pego, tá ligado? Eu vou no Ender Chest e pego, se eu tiver passando algum problema. Só que como eu não tô passando nenhum problema, eu acho que eu vou pegar esses D-Man aqui e vou utilizar eles e colocar tudo dessa... Ué, cadê? Era só um que dropou? Esquisito, jurei que tinha mais. Ah, então eu vou pegar essa bolsa aqui e vou encher ela. Dá nada. A gente ia encher rapidão ela. Só vim aqui na água. Cadê? Só vim aqui na água e encher ela. Tem um monte de água aqui, ó. Pronto, encheu. Foi. Encheu. Nice. Demorou ter uma região infinita agora, véi. Praticamente tudo isso aqui que vocês estão vendo é a região que eu tenho. Tô com a região praticamente infinita. Tá, deixa eu fazer agora ali o Avatar. Depois eu encho mais as bolsas e já era. Se eu precisar de comprar mais bolsa, eu vou lá e compro mais bolsa. Nossa, mano. A gente vai estar muito forte, véi. Quem vocês acham que vão ganhar isso aqui, véi? Quem vocês acham que vai ganhar isso aqui, mano? Só essa pergunta aí. Se eu conseguir todos os elementos, eu fico mais OP ainda. Se eu não conseguir, eu já tô OP do mesmo jeito, véi. Então, tipo... Com elemento ou sem elemento, eu tô muito forte, véi. Tá, o Avatar tava por aqui, não tava? Eu lembro que tava um em cada montanha, véi. Falaram no início do vídeo. Tava um em cada montanha. Eu acho que alguém derrotou o Avatar recentemente, véi. E ele não tá... E ele tá demorando muito pra nascer. Ou ele não tá renascendo. Eu não sei. Será que é só uma pessoa que vai pegar todos os elementos? Se for isso, sei lá, véi. Meio bad. Cadê? Ah, eu não tô vendo o Avatar aqui. Quem será que já derrotou o Avatar? Quem já derrotou o Avatar? Vamos perguntar. Se for só o Top Line, ele não tá renascendo, não. Eu quero muito saber, véi. Se os caras falarem, vai ser nice. Ó, tem um ali já. Tem um cara ali já. Quem é aquele cara ali? Ah, aquele cara ali é o Top Line. O bom é a gente nem gastar os bagulho com ele. Eu tenho muita coisa, tá ligado? Eu tenho muita maçã. Mas eu sei que também ele tem. Além de mim, ele tem maçã. Ele tem maçã do Capiroto. Tem bastante coisa. Eu tô com o Regen do caramba. Eu tenho praticamente muito Regen. Eu posso economizar de usar maçã. Muitas vezes. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nice. Vai, vamos lá. Nossa, meu Regen tá muito alto, cara. Cadê ele? Vou pra cá. Meu Regen tá muito alto, cara. Meu Regen tá, tipo, muito alto mesmo, mano. Olha isso. Eu tenho muita vida, tá ligado? Foi já? Não. Se eu tivesse dando dano pra levar ele no hit kill, ia ser muito louco, né? Tá, calma aí. Regenerar minha vida mais aqui. Com minhas agunhas sagradas, né, velho? Nossa, essa minha agunha aqui tá quebrando um galho do caramba, velho. Eu não tô tendo que... Olha isso, velho. Eu não tô tomando dano nenhum pro avatar, velho. Nenhum, nenhum mesmo. Além de ter, tipo, resistência, eu tenho vida... Eu tenho... Olha isso. Eu tenho, tipo, um boost de vida instantânea. E eu ainda ganho coração, velho. As águas é o bagulho mais OP que tem, mano. Calma aí, deixa eu usar um bagulho aqui. Pronto, ó lá. Ataque eles aí, bichão. Nossa senhora. Ó os bichão comendo ele na porrada. Os bichão só comendo ele no veneno. Nice. Esses bichão aqui vai servir muito, velho, pra nós, velho. Mas parece que eles têm um limite pra usar, né, velho? Tem um tempo limite. Eu acho que é 30 segundos, que é o tempo que eles ficam vivos, né? Tá, vamos lá. Eu roto o avatar. Depois disso aí só vai faltar a doabadura de água, que provavelmente já deve ter renascido, que faz um tempo que o Top Line derrotou ela. Depois disso aí é só a gente pegar mais ainda. Opa. É só... Deixa eu regenerar a minha vida aqui toda já. É bom que a gente tá com vida full, né? Cadê? Aí, boa. Mano, a minha... O meu bagulho de regenerar a vida é muito bom, cara. Eu acho que a água foi uma das melhores estratégias que eu fiz. A gente consegue... Galera, aí a gente consegue todos os poderes aqui, todos os elementos. A gente vê se a gente vai utilizar algum. E se a gente achar alguém no meio do caminho, mano, eu já vou sair pra caçar. Porque, cara, eu acho que não vai ter ninguém que vai me tancar aqui, não, velho. Com o dano que eu tô... Já foi? Já foi? Foi. Com o dano que eu tô dando e a regen que eu tô tendo, velho, cadê? Tá vazio. Vamos colocar aqui. Tá vazio. Tá vazio. Tá vazio. Tá. Nossa, só esvaziou quatro, velho. Eu derrotei um bicho de dois mil e pouco de vida. E só... É por aí que ele tem, né? É um avatar, né? Eu acho que ele tem dois mil e pouco de vida. Eu derrotei um bicho de dois mil e pouco de vida, mano. E gastei quatro bolsinhas, velho. Nossa senhora. Eu tô praticamente imortal, velho. Eu tô muito imortal, mano. Pronto. Fechou. Eu tô muito imortal, velho. Muito, muito, muito imortal mesmo, mano. Não tem como... Acho que não tem nem como comparar o... Olha isso. Eu corro invisível e uns caramba. Eu tenho muito efeito, velho. Força, regeneração. Ué, o que que é isso aqui que tá acontecendo aqui? Primeira vítima já? Será? Felipe, moça? Ele tá batendo contra quem? Ah, contra o cara de fogo, velho. Dá até dó de batalhar contra esse cara aí. Deixa ele aí. Eu vou ver se o... Oh, tá caçando? Tá caçando? Vem em meio, pô. Tá, se tá caçando, vem em meio. Se você tá precisando de caçar alguém aí, pode vir em meio. Caça, eu vou contigo. Ah, eu não, né? Os caras têm medo, né? Eu não, né? Nossa, se eu... Se eu achar... Se eu achar, eu já vou logo arrebentar, velho. Eu só... Eu só poupei o Felipe ali agora porque eu fiquei com dó dele, mano. Porque toda vez que eu vejo ele, eu arrebento ele na porrada. E ele sempre perde pra mim, mano. Então eu fiquei com dó dele dessa vez e já não tá aquele de cara. Deixa eu ver. Tem alguém aqui. Nice. Nice. Tem um bem aqui. Olha que bacana, ó. É o Maze. Calma aí. Tem que usar meus poderzinhos. Usou poção de força? Vai jantar muito não, viu, amigão? Só pra te avisar. Só pra te avisar que não vai adiantar muito não. Só pra te avisar que não vai adiantar muito não. Só isso que eu queria te avisar mesmo. Não vai adiantar muito não. Usar poção de força contra o pai aqui não ajuda muita coisa não, viu? Mas valeu pelos minérios. Tamo junto. Olha isso. Ele tinha armadura encantada? Tinha. Mas eu não vou pegar, não. Essa armadura... Eu não preciso desse bagulho, não. Ele tinha bastante coisa. Enderpeel. Não preciso também. Menos um. Já foi menos um, já? Agora vamos derrotar a dobradora aqui. Mano, eu tô com 15 maçãs do capiroto, cara. Nossa, mano. Pra eu morrer, eu tenho que ser extremamente muito burro, velho. Eu tô com 15 maçãs do capiroto. E além das 15 maçãs do capiroto, eu tenho regen, velho. Eu tenho regen de vida e de comida, cara. Mano, eu acho que ficou meio que impossível de alguém me derrotar, velho. Ou pelo menos tá bem difícil de alguém me derrotar. Olha lá. Eu poderia estar usando a maçãs do capiroto pra bater nela. Nessa dobradora aqui pra conseguir todos os elementos. Só que eu não preciso, velho. Porque eu já tenho outro bagulho aqui, ó lá. Olha a minha vida enchendo. Olha o tanto de coração que o pai tem, velho. É muito roubado, mano. Vai, vem cá, vem. Pronto. Pronto. Vem de novo. Cadê ela? Ah, tá. Pensei que já tinha sido derrotada já. O avatar foi derrotado rapidão, né? Caraca, essa dobradora de água aqui tá resistente, hein? Tá aguentando o tranco. Tá aguentando os tapas. Mas nós já tá fora já. Já eliminamos o Maze já. E ele tinha muita maçã do capiroto. Essa foi a parte muito boa, velho. Usar meu regen, usar meu dano de novo. Já era, foi. Nice. Completei a quest. Agora eu tenho todos os elementos, galera. Ah, meu Deus do céu. Nossa, eu não gastei... Nossa, eu só gastei uma bolsa. Não, você tá trolando. Caraca, mano. Eu só gastei uma bolsa esse tempo todo que eu fiquei usando. Mano, como assim? Eu acho que cada bolsa... Cada vez que eu uso o bagulho, ele gasta uma água só da bolsa. Eu tô começando a achar que é isso, velho. Porque, mano, não tá gastando praticamente nada, velho. Olha isso. Deixa eu testar aqui. Calma aí. Vamos ver. Usei. Ué. Não gastou nada. Não, não gastou nada, pô. Oxi. Ah, eu taquei uns dimas fora, eu acho. Caraca, não gastou nada, mano. Todas as minhas bolsas estão aqui. Que bagulho bizarro, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou usar de novo. Usei. Oxi. Ah, é porque eu tô perto da água, claro. Com certeza. Nossa, mas quando eu tô perto... Vêi, se eu tirar o BBP perto da água, só nessa distância aqui da água, já era, mano. Eu não vou nunca ser derrotado, velho. Caraca, o meu bagulho... Se acabar minhas bolsas, eu fico nessa distancinha aqui da água, já era, mano. Nossa Senhora, vai ser muito easy de ganhar um PVP se eu tiver perto da água, cara. Muito easy. Se os caras não perceberem isso, aí o problema é deles, né? Se eles não perceberem, mas só sei só que eu tô pegando todas as minhas dobras. Vamos ver. Pronto. Peguei todas as dobras. Vamos ver. Caraca, olha isso aqui, mano. Areia. Isso aqui faz o quê? Prende. Nossa, que prende. Tá, beleza. Essa aqui faz o quê? A do raio. Eu ouvi falar que a do raio tem uma habilidade muito poderosa, que você pode ficar flodando ela no inimigo. A do gelo. Prende também? Ela prende. Cara, é... Essas de prender, eu acho que vai ser uma das mais úteis que eu vou ter, tá ligado? Eu poderia testar elas pra ver se vai ser mesmo muito boa. Calma aí, eu vou... Eu vou ir num canto onde eu fico safe, mano. Essas de prender, eu acho que vai ser uma das mais roubadas que vai ter. Porque, mano, se eu prender o cara, ele não vai conseguir escapar, tá ligado? Isso é muito bom, mano. Não vai ter essa de correr. Então, no caso do Felipe, ter um bagulho de prender seria muito bom, velho. Deixa eu ver. Eu tenho alguma dobra universal? Não, não tenho. Então, tudo bem. Ó, a gente vai aprender a habilidade de prender do gelo e a habilidade de prender da areia. Vai ser as duas habilidades que a gente vai aprender. A do raio, galera, eu acho que, assim, eu do jeito que eu tô aqui usando o machadão, eu tô dando mais dano do que eu daria flodando a habilidade de raio. Mesmo ela sendo muito boa. E outra, eu só tenho dois universal. Então, eu não tenho muito o que fazer, tá ligado? Vou deixar um desse aqui. Eu queria também tirar meu dragão, cara, pra mim batalhar contra, mas, sei lá. Não tô muito na vibe de usar meu dragão, não. Porque eu já vi que, tipo, o dragão é um companheiro que eu tenho que cuidar, sabe? Então, eu não sou muito bom em duplas. Eu não sou muito bom em fazer time, velho. Ah, quer saber? Eu não vou subir em cima, não. Vou trocar aqui mesmo. Cadê? Essa aqui. Vou usar aqui. Vou colocar na tecla O. Fechou. Demorou. Tá, beleza. Agora é a outra. É a de areia. A de areia. Eu vou usar aqui e vou colocar na tecla P. Pronto, fechou. Vamos ver aqui como é que ela funciona. Tomara que seja o que eu tô pensando, mano. Tomara que ela literalmente prenda. Vamos ver. Vamos ver. Ô. Beleza, ela prende. Ela prende. Ela prende. Ela prende. Isso é muito bom. Beleza. P. Vamos ver. Ele prende. Ele prende. Ele prende. Não dá nem que knockback. Ele prende. Calma aí, calma aí. Ele vai vir atrás de mim, esse bicho. Vamos ver. Olha lá, ele prende. Caraca, isso é muito roubado, velho. Isso é muito roubado, mano. Nossa, não vai ter como ninguém escapar de mim agora, velho. Agora já era. Agora vai ficar fácil. Agora vai ficar muito fácil, mano. O bagulho prende, velho. O problema é que ele gasta muito chi, tá ligado? Mas ele prende. Calma aí. Ignorar esse cara ali. Se ele vier pra cima de mim, ele vai tomar pau. Não sei nem quem é, mas se vier pra cima de mim, ele vai tomar couro desse jeito que eu tô aqui. Pessoal, vocês que mataram os três, né? Conceito, sim. Sim. Pessoal não, os que dizem nem, né? Só eu acho que derrotei. Só eu derrotei todos. Vamos ver. Tem mais alguém aqui pra gente derrotar? Não sei onde tá o da água. Ih, que pena. Que pena, né, amigão? Que pena. Que pena. Vaza. Odeia, odeia esse bagulho de soco que fica na tela. Eu quero achar alguém agora. Ih, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês, hein? Cadê vocês, hein, amigões? Eu sei que o Top Line tá ali. Mano, eu tô pensando muito em já ir pra ir pro Top Line. Muito, muito mesmo, velho. Porque ele é a primeira pessoa que tá por aqui. E, tipo, como ele vai completar agora a missão, ele vai estar um pouco desprevenido, tá ligado? A gente já pode arrebentar ele aqui, tá ligado? Tipo, arrebentar ele mesmo. Ih, correu já? Correu? Saiu fora? Cadê ele? Cadê ele? Saiu fora? Também o bagulho do meu pulo dá um baita de um dano, né, velho? O cara com certeza se assustou. Olha lá, ele vai ficar correndo agora. Nossa, mano, eu tenho muito botão pra apertar, velho. Esse é o problema. Que pra mim decorar tudo vai ser muito difícil. Por isso que eu não aprendo todos os ataques das dobras. Porque eu tenho muito botão pra apertar. Nossa, os caras tão correndo muito, velho. Eu não vou achar ninguém se for assim. O Top Line já vazou, já. É, ele vazou. O... O Felipe nunca ouvi falar. Não sei nem se existe ainda. Olha lá, tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, tem um cara ali. Tem cara batalhando. Tem cara batalhando, tem cara batalhando. Nossa senhora! Me falou dano ataque. Mano, eu vou chegar daquele jeitão já. Com a maçã do cap. Daquele jeitão já. Vai, vem. De mim você não vai correr não, viu, negão? Se eu prender já era. Se eu prender acabou pra você. Prende. Ufa. Ele desviou. Oxe, o ataque de coisa não funciona? E aí, de boa? Ele não tá me vendo? Prendi. Caraca, mano. É muito treta de prender usando esse poder, velho. Ah, esse poder é inútil, mano. É muito treta de prender. Compensa mais eu bater no cara do que eu prender ele. Prendi. Olha lá, não dá pra prender não, mano. Ó. Não dá pra prender, pô. Muito treta de prender o cara. Olha lá, muito treta. Eu vou ser derrotado se eu continuar assim. Isso sim. Vai, vai. Então vai, vai, vai. Poxa, eu não consigo nem regenerar minha vida mais. Minha vida não tá generando? Ah, tá. Agora foi. Ah, muito treta de prender, cara. Pensei que era mais fácil, mano. Muito treta. Caraca, enronizão. Você tá chato, hein, amigão. Só que você tá ligado que é dois itens e você perde pro pai, né? Olha lá. Tá ligado que é dois itens e você já perde pro pai. Já foi, já falei. E você? Vai vir também de quebra? Deixa eu pegar aqui as maçãs dele. Nice. Você também já sabe que é dois itens e você já perde pro pai, né? Calma aí. Regen, nice. Nossa, meu Regen é muito roubado, velho. Foi. Mais um, menos um. Menos um também. Maçã do Cap, demorou. Nice. Sobrou o quê? Sobrou acho que foi o Felipe e o Top Line. Faltou só o Felipe. Falta só dois, né? Falta só dois, né? Falta só dois, né? Galera, eu queria muito usar os poderes do meu elemento, cara. Vocês estão assistindo, vocês estão vendo, mano. Vocês devem estar na mesma adrenalina que eu, mano. Eu tô querendo muito, mano. Mas tem horas que, tipo, me embola, velho. Não tem como, mano. É, tipo, é muito difícil. Porque o poder do elemento é muito treta de acertar. Igual esses de raio, tá ligado? Eu tomei muito... Mano, eu quase fui derrotado por Rony, velho. Por Rony, mano. E eu tenho... Olha o que eu tenho de item, mano. É quase impossível de eu ser derrotado, tá ligado? Eu tenho muito item, mano. Eu quase fui derrotado pro cara porque eu tava tentando utilizar o poder do meu elemento, velho. Eu não posso depender do elemento, mano. Eu tenho que... Nossa senhora. Eu tenho que depender da minha estratégia, tá ligado? Das coisas que eu tenho, mano. Se eu depender do elemento, eu tô muito ferrado. O elemento não é tão bom assim, não, velho. Quanto eu pensei. Pelo menos o de segurar ali de gelo, que eu tava pensando que ia ser o meu... Minha carta na manga não é tão bom assim, não, velho. Eu não preciso de carne? Não, pela verdade, eu não preciso desse machado aqui todo quebrado, né? Pronto. Eu não preciso desse machado aqui todo quebrado. Manda a real pra vocês, não. Nossa, mas que raiva, velho. Eu queria muito utilizar o meu elemento, cara. Muito, muito mesmo, velho. É uma pena que eu não consegui, velho. E tá muito... Cada vez tá mais difícil de... Ah, vai. Fica essa carne aqui, mano. Eu tiro a carne do inventário e parece que ela volta. Mas não, pela verdade, eu tiro e for machado, né? Cadê? Agora eu quero achar mais os outros, cara. Ó, tem ligo batalhando ali, ó. Tem ligo batalhando aqui, ó. Parece a top line Felipe. Vamos chegar, vamos chegar. Vamos chegar como já? Comendo a famosa. Usando aqui. Vai, vamos. Foi. 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 Nossa, tá rolando uma batalha nervosa aqui. Sobrou o Felipe. Ih, o top line correu. Ficou eu e o Felipe, então. Toma. Ih, amigão. E você não me dá dano, não, viu? Você não vai me dar dano, não, viu, meu parceiro? Pode comer bastante aí, que você não vai me dar dano, não. Pode correr também, que você não vai me dar dano, não. Pode correr bastante. Você não vai me dar dano, meu parceiro. Não vai dar dano. Eu pulo na velocidade da luz aqui. Falou. Toma. 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 Reginera. Calma aí. Reginera vida. Nice. Nossa, meu reginho de vida é muito bom, velho. Os caras comendo tudo maçã do capiroto. Eu só aqui regenerando vida. Toma. 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 Quebrei a armadura dele. Boa. Nice. Toma. Já era, foi. Menos um. Nice. Sobrou. Agora só falta um, que é o top line. Menos todos. Menos quase todos. Acabou meus itens. Que pena, né, amigão? Vai ser derrotado. Vai ser derrotado sem nem ter o que falar. Felipe me ferrou. Que pena, né, velho? O problema é seu, não é meu. Felipe tinha bastante maçã, velho. Acabou que eu nem utilizei minhas maçãs pra mandar real pra vocês. Nem precisei, velho. Eu só utilizei as bolsas de água mesmo. Eu utilizava maçã só pra ir pra cima de início, velho. Pra ganhar resistência. Peguei. Peguei. É agora. É agora que você é o campeão, galera. É agora. Nossa, se ele vier PVP na água, ele tá muito ferrado, mano. Tomara que ele venha. Calma aí. Vou encher aqui já a bolsinha de água. Vou colocar isso aqui de volta. Vai, vamos. Vai, vem. Caraca, ele tem força. Ah, mas ele tem força, mas não vai adiantar muito não. Calma aí. Eu vou só manter o safe. Já era, foi. Agora eu tô no safe do safe, galera. Agora já era. Agora, tipo, mano, eu tô com capiroto. Ah, velho. Sério mesmo isso? Não dá dano. Não dá dano. Você só tá me arremessando. Não dá dano isso aí, não, viu, amigão? Ah, eu sei. Vai ficar correndo até quando, então? Toma. Já tomou um já. Tá comendo carne, né? Já tomou outro já. Já quebrei a armadura. Só mais um tapa. Calma aí. Correu. Caraca, correu. Tá correndo muito, hein? Reginei a minha vida já também toda. Nice. Oh, ele dá muito dano, velho. Será que ele colocou algum tipo de efeito no machadão dele, velho? Tipo, força no machado, sei lá, alguma coisa assim. Porque ele tá dando muito dano, mano. Se eu não tivesse meus bagulhos, eu já teria tomado hit pro top line já. Toma. Nice. Toma. Ah, velho. Para de correr, maluco. Para de correr, maluco. Sai daí, Felipe. Oh, que Felipe, mano. Para de ser Felipe. Para de ser Felipe. O cara tá correndo, mano. Você não era o cara forte antes? Você tava querendo bater lá contra mim? O que tá acontecendo que agora você não quer? O que tá acontecendo agora que você não quer? O cara não era o fortão antes? Que queria, que queria, tava louco pra bater lá contra mim? O que tá acontecendo que agora você tá correndo? Não tô te entendendo. Falou. 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 Então, galera, campeão, mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Mano, olha o tanto de dima que esse cara tinha, mano. Deixa eu ver aqui. Essa bolsa tá vazia. Vazia. Quantos eu usei com ele? Ele tinha... Mano, eu usei duas bolsas. Vocês tem noção, mano? Olha isso aqui, velho. Oh, eu tinha a regia infinita. Literalmente infinita. Infinita, mano. Muito infinita. E, aliás, alguns de vocês já estavam perguntando assim, se estão assistindo. Ué, mas cadê o frango? Galera, o frango nesse último episódio ele não pôde aparecer, então ele foi eliminado. Então restou aí o Felipe que eu derrotei, o Rony que eu derrotei, o Top Line que eu derrotei, o Maze que eu derrotei e o Drunk que eu derrotei. Então, resumo. A gente ganhou de todo mundo, tá? Acho que tá mais do que provado quem é o melhor avatar aqui nesse mundo. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que tenham curtido. 50 kills pro pai. Campeão mais uma vez de um guerra. Espero que tenham gostado. 12 maçãs do capiroto sobrando. 24 maçãs douradas. Sem contar nossas bolsinhas de água. Cara, eu admiro... E também minha irmã do reserva, né? Eu admiro o esforço dos caras, mas me desculpa. Tava impossível jogar de mim. Até o próximo vídeo. Espero que tenham curtido. Até a próxima guerra. Começa amanhã no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima live. Fui!